Oh! Oh, bike! Oh, bike! Carro! 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 De dois em dois, hein? No máximo, hein? É pior, né? É pior, né? É pior, né? É pior, é pior É pior É pior É pior É pior Foi, foi, foi Foi, foi, foi A gente leva o bike ali Nossa senhora Carro atrás Só passando, tudo É pior, pô Tindo Tempo 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 O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?